Fala galera, vocês estão ligados no RPG Ever, aqui quem fala é o Nath. E hoje eu vim trazer um vídeo falando como você pode conseguir essa montaria, o Cerulei Unicorn. Essa montaria aqui tem duas versões do Xbox One, que é a verde, e do PS4, que é a azul. E como você pode conseguir essa montaria? É através de sites que estão fazendo sorteios, né? Ele sorteia um código, um código que você coloca lá na PSN e da Xbox Live, se não me engano, Xbox Live, que é do Xbox One. E como você pode participar, né? Pra pegar esse código e conseguir essa montaria? É através de sorteios que os sites estão fazendo. Eu vou deixar aí na descrição uma lista de alguns, que eu consegui achar que ainda estão ativos, né? A promoção, porque tem alguns e já acabou. O site vai estar todo em inglês, né? Mas tem alguns navegadores, não sei se são todos, talvez sejam todos, que tem a opção de você traduzir a página. E lá vai estar explicando tudo, como que você... as coisas você tem que fazer ali, né? Pra participar. Alguns é... tem pra você responder, né? Uma boa pergunta. É... eu vou mostrar, né? Onde você pega ele, após você conseguir o código, que eu espero que você consiga. É... Você tem que vir aqui, ó. Em Protects Enclave. E resgatar ali, ó. É aqui, ó. Onde tiver esse presentinho. Deixa eu sair aqui pra mostrar o... O ícone, ó. RewardClay Agente. Você tem que vir aqui, ó. Falar com ele. Isso depois que você ganhou e conseguiu o código. Eu acho que isso vale pros dois, né? Tanto pra Xbox Live, né? Que é o mesmo lugar. E da PSN, você vem aqui também, ó. Acho que esse NPC tem os dois, né? Acho que tem no PC, tem nas três plataformas. Mas do PC, como eu falei, eu não sei se tem uma versão desse unicórnio pra PC. Aqui você vem na aba Promo. E aqui vai tá ele, ó. Pra você resgatar. Aqui não vai tá, né? Porque... Eu já resgatei o meu. Já peguei. Mas eu não sei se é pra conta toda. Eu vou até... Vou confirmar aqui, né? Ver se tem. Deixa eu trocar aqui de personagem. Tem alguns sites que... O que eu vou deixar nas descrições aí. Que tem poucas horas pra você participar. É... Acho que tem um... Tá faltando um pouco mais de 30 horas, né? Pra acabar um dia e pouco, né? Na verdade. Ó, espera aí, né? Que vocês consigam. Desejo uma boa sorte a todos. Que forem participar e consigam a montaria. Montaria bem bacana, né? Bem bonita. É... Apesar, né? Da montaria ser incomum, né? Ser 50%, se não me engano, né? 50% incomum. Tem aí duas designas. É bem bacana, né? Pela aparência, assim, né? Pela... Como eu poderia dizer? A skin, né? Que o pessoal fala. Que é bem bacana. Deixa eu ver aqui. Se ela fica pra conta toda. Ou se é só pra um. É. É só pra um personagem. Pelo menos aqui, olha. Só ficou pra um personagem mesmo. Ou seja, pega no seu personagem principal, né? Porque se não... É só no personagem principal mesmo. Você pode conseguir. Então é isso, galera. Espero aí que... Vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Falou!